Hello, hello pessoal, bem vindos a nossa novelinha mais uma vez, olha quem tá aqui atrás, cumadinha, cumadinha, bom dia cumadinha, bom dia minha cumadinha, vozinha, eu queria tanto que a senhora me vendesse esse bezerro cumadinha, me venda seu bezerro cumadinha, eu não tenho eu não tenho mais roupa, não tenho mais chinelo, eu queria vender um dos bezerros da senhora pra comprar o chinelo cumadinha, mas meu filho eu já vou lhe dar meu bezerro, porque meu bezerro eu não posso lhe dar não, ô vozinha, me venda esse bezerro, vozinha, eu pego o bezerro da senhora, vendo ele, compro uma blusa, compro uma chinela, eu queria vender, era dois, os dois bezerros da senhora, não venda não, meu filho, meu bezerro gordo, tão gordo vozinha, você quer vender todos os dois ou só um, eu queria vender os dois, pra senhora ficar sem nada, não, você não pode ficar sem nada não, venda só um, posso vender um então, vozinha, vou vender um, vozinha, aquele mais gordinho, o pintadinho, posso vender o pintadinho ou vendo o branco, venho pintado, o branco é meu, ah, o branco a senhora não deixa vender de jeito nenhum, deixa vender de jeito nenhum, a senhora tem só dois, quer a onça comer ela, nheque, abocanhou o outro bezerro da senhora, era três, não eram três, vozinha? Comeu um, era três, a onça comeu um, com a bocona dela, vocês mataram a onça, vozinha, peguei a espingarda, saí correndo atrás dessa onça, e ela correndo, ó, e eu atrás da onça com a espingarda, quando ela parou, ali perto do toquinho de araçá, vozinha, aí ela ficou mexendo a orelha dela, sabe? Hein, vozinha? Aí a onça ficou mexendo a orelha dela, aí eu peguei a espingarda, botei ali na direção da onça e papoquei o tiro na testa dela, você não acredita? Matei a onça, aí perguntaram, gente, quem é que vai querer o couro da onça? Aí eu falei, o couro da onça é pra comadre Adelina, comadre Adelina me encomendou esse couro dessa onça, disse que quando eu matasse a onça que ela ia me dar três bezerros nesse couro, aí eu tô com o couro da onça pra lhe dar e vim buscar os bezerros, vozinha. Não, meu filho, eu vou lhe dar três bezerros, eu fico sem nada. A senhora fica sem nada e eu lhe dou o couro da onça. Não, não dou o bezerro, não. Não, vozinha. Dá, dê, dou um, fico com dois. Não, vozinha, me dê os três, vozinha. Não dou, não, eu fico sem nada. Eu lhe dou o couro da onça, vozinha. Não, o couro da onça eu não quero, não. Quanto vale o couro da onça, papai? O couro da onça, vozinha, tá valendo dois mil dólares. O senhor me dá o couro da onça? Eu lhe dou o couro da onça e a senhora me dá os três bezerros. Eu vendo... E a senhora fica sem nada. Eu vendo o couro da onça por quanto? Eu vou lhe vender por dois mil dólares, aí a senhora pode inflacionar isso aí e vender por... Pra quem eu vendo? Vozinha, pra quem a senhora quiser. A senhora pode vender até por dez mil dólares. Pode ser? Eu vim continuar o couro da onça, papai. Ele não respondeu não, vozinha? Não respondeu. Tá dormindo, irmão. O papai tá dormindo, tá? Não tá arrancado com a senhora porque eu não tomo a benção aí. Ô, vozinha. Senhor, você só quer comer e dormir e não dá benção, pai. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é seu nome? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nome dele? De quem? De meu pai. Só não lembra mais não, vozinha? Tô lembra mais não. José Ribeiro, vozinha. De Sousa? De Sousa. Você é Nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, José Ribeiro de Sousa. Jesus é Nosso Administrador, meu Pai. Você disse, meu Pai. Vózinha. Eu quero que você faça a janta pra nós. A bendita fez a janta. Nós estamos jantando. Eu vou botar a janta pra você. Você como se esquece de tudo. Só maravilha do céu, né, vozinha? Só coisa boa. Vózinha, eu encontrei com a mãe da senhora. Encontrou? Encontrei a comadre Benedita. Com a bendita. Encontrei. Aí, vózinha, mais uma vez a comadre Benedita, não sossegada, ela tava com um saco de milho nas costas, vózinha. Aí passou lá no quintal. Aí eu falei, comadre Benedita, aonde que a senhora vai com esse saco de milho nas costas, comadre? Aí ela, ah, compadre, eu vou plantar esse milho de pipoca. Vou plantar esse milho de pipoca. Eu falei, mas comadre Benedita, a senhora não tem vergonha na cara de estar plantando milho de pipoca, não. Falei pra ela, avózinha, porque é uma mulher boa de plantar milho normal. Vai plantar milho de pipoca. Aí eu falei, mas comadre Benedita, a senhora não tem vergonha na cara, não? Comadre Benedita. Aposta, desde a minha mãe não tinha vergonha. Falei pra ela, avózinha. Uma mulher daquela que trabalha o dia e o dia e o dia tem que parar. Uma mulher daquela, avózinha, que trabalha. Uma mulher daquela, avózinha, que trabalha. Trabalhadeira, meu filho, não tem preguiça, não. Não tem preguiça de nada, avózinha. Não tem, não. Trabalha. Trabalha. O pai da senhora trabalha muito também, avózinha? Trabalha. Meu pai não descansa uma hora. O pai da avózinha não descansa uma hora, gente. Eu gosto do tempo todo trabalhando, eu também gosto de trabalhar. Ah, avózinha, a senhora trabalha. Pai, quantos anos o senhor tem? Eu acho que o pai da senhora tá com oitocentos e noventa, avózinha. Oitocentos e noventa faltando só cento e vinte pra mil. Faltando só cento e dez pra mil, avózinha. E a senhora tá com quantos anos, avózinha? O pai da senhora tem quase mil, tá com oitocentos e noventa. E a senhora tá com quantos, avózinha? Eu tô com quarenta e três. Ah. Eu tô com quarenta e três. A vózinha tá com quarenta e três anos, gente. A vózinha tá novinha ainda. É. Bonita. Vózinha, a senhora se acha bonita, vózinha? Eu não sou muito feia demais, não. Ah, a vózinha não é muito feia demais, não, gente. Vózinha, eu acho a senhora tão gostosa, vózinha. Hum. Pois eu acho a senhora gostosona. Saborosa. Quantos anos a senhora acha que eu tenho, vózinha? Não sei. A senhora tem três chances pra acertar. Quantos anos a senhora acha que eu tenho? Não sei. Dá o primeiro chute. Hein, comadinha? Hein? Primeiro chute. É. Pessoal, tô aqui na nossa novelinha com a vózinha. Tão brincando aqui, falando do milho de pipoca. Falando da mãe da vózinha, da comadinha Benedita. Vou me dar um pouco de suco. Só acabou de beber suco vazio. Bebe suco que me deu. Acabou de beber, não tem nem dez minutinhos. Minha mãe que deu era o meu. A mãe. A mamãe que me deu. Foi aí que deu pra senhora o suquinho agora. Então, a mamãe Benedita que me deu. Não, a minha mãe. Quem é sua mãe? Sua filha. Minha mãe é sua filha. É... Eroestina? Não, você só não tem filha com esse nome, não. Pessoal, é... O nome da sua filha? O nome da sua filha? Tem a Delmina, tem a Telma, tem o Manuel, tem o tio Salles, tem o tio Roosevelt. Tem filha aí que não acaba mais nunca. Pessoal, estamos aqui na nossa novelinha com a vózinha, brincando mais uma vez aí, como eu falei pra vocês, do milho de pipoca, da com a mãe de Benedita, do pai da vózinha. Brasília! Capital do Brasil! E hoje eu já recebi inúmeros depoimentos de várias, várias pessoas, de vários lugares. Pessoas que passaram a madrugada inteira, mandaram mensagem às 5 horas da manhã, 5 e 20, e que passaram a madrugada inteira acompanhando a gente, assistindo os vídeos da vózinha, compartilhando desse carinho, compartilhando desse amor com a gente. E a gente só tem realmente a agradecer... Eu plantei o pé de rosa! Vózinha, eu não sei quem plantou. Entregaram! Eu tenho o pé de rosa tão bonito! Bonito, né, vózinha? Uma maravilha! Uma maravilha do céu, vózinha! Essa pessoa que plantou esse pé de rosa é muito caprichosa e não tem um pingo de preguiça. Essa pessoa que plantou o pé de rosa, gente, é muito caprichosa e não tem um pingo de preguiça. Olha que coisa maravilha! Então, a gente agradece, pessoal, realmente a gente... Tá perto do Amarante. Não, vózinha, nós estamos longe do Amarante. Vózinha, nós estamos no Distrito Federal. Então, a Léguas tá daqui no Amarante. Ah, em Léguas eu não sei não. Amarante tá longe. Gente, Amarante que é, vózinha. Fala, é Amarante no Maranhão. É... Meu filho, nós estamos de junto daquele pauzão grosso. Não, vózinha, não tô de junto de pau grosso, não, vózinha. Tamo não. Tamo não, vózinha, que história é essa? Mas não tem lugar que nós estamos. Brasília, Distrito Federal, capital do país, vózinha. Vózinha, a senhora sabe cantar o hino Nacional? Sim. Vamos cantar? Eu não sei cantar, não. Vamos lá. Ouviram do Ipiranga Ouviram das magentacidades Um povo heróico brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúridos Brilhou no céu da pátria nesse instante E o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Oh, Brasília, oh, liberdade Desafio nosso peito à própria morte Terra adorada Terra adorada És do Brasil, oh, pátria amada És do Brasil, oh, pátria amada És do Brasil, oh, pátria amada Não sei se eu não tenho camisa Vózinha não tenho camisa, não tenho calçado Eu queria pegar emprestado com a senhora Dois mil cruzeiros para comprar uma chinela Eu não tenho dinheiro Me empresta dinheiro Vózinha Vózinha Me empresta um dinheirinho, hein, vózinha 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 Ele me empresta uns 500 contos, vózinha Ele me empresta uns 500 contos, vózinha Ele me empresta uns 500 contos, vózinha Eu disse que empresta uns 500 contos Quantos dias tu leva para pagar Vózinha disse que ele me empresta uns 500 contos para mim Ele tá perguntando quantos dias eu levo para pagar ele Vózinha disse para ele que eu pago ele só em dezembro Daqui 9 meses Vixe, mas nós estamos em que mês? Nós estamos no mês de outubro Novembro, dezembro Passa o mês de novembro, dezembro Tu paga Passa dois meses Tô me emprestado com quem? Papai É Papai tem um dinheirinho E aí, vózinha Será que ele se acerta comigo? Me emprestar esse dinheiro? Será que ele vai cobrar juros, vózinha? Ele disse que não cobra juros, não Ele disse que não cobra juros, não Então, os 500 que eu pego, é os 500 que eu pago É a mesma coisa Sem juros, sem nada, vózinha Sem juros, sem nada Os 500 que eu pego, são os 500 que eu pago Paga para quem? Não é para o pai da senhora? Vou pagar O papai tem um tributo do José Ribeiro de Souza Ah, o José Ribeiro de Souza É meu pai Meu pai é bom para mim demais É uma maravilha que Deus me deu Pai da vózinha É uma maravilha que Deus deu para ela Eu ouvi dizer que o pai da senhora coloca a senhora nas costas Que faz... Que coloca a senhora nas costas Que faz dengo É verdade, vózinha? Não tem Fala, minha comadinha O suco? O suco é comprado Ou é Contruado Um copo de suco, papai? Um copo de suco está caro Depende de onde a senhora for comprar, vózinha Se for no aeroporto aqui de Brasília mesmo Se você comprar uma passagem proporcional aí De 100 reais Você vai gastar mais 100 no suco e na pizza, né? Porque Carro Depende do lugar Pessoal É Com relação a nossa novela Que é a nossa novela As expectativas foram todas superadas A recepção de vocês foi a melhor possível Superou Que vai me dar um copo de suco já já Porque eu sou filha dele E ele não tem raiva de mim Vai me dar um copo de suco já já O papai diz que vai me dar um copo de suco já já Pega um suco pra... Pra mim Bem aqui No copinho de vidro No copinho de vidro Quer um copinho de vidro? Mãe vai pegar um suco pra senhora Mãe vai pegar um suquinho aqui pra vózinha Que ela tá cobrando Mas já tem nem 10 minutos Acho que tem uns 10 minutos e pouquinho Que a vózinha tomou o suco Mas tá pedindo, né? Vamos dar de novo Com relação a nossa novela A gente tava falando pra vocês ainda pouco Que superou demais as nossas expectativas A recepção foi a melhor possível E segundo o gráfico que a gente tem aqui Da própria novela São vários... É o que? Tá aqui, pode pegar aqui São vários e vários países Que estão acompanhando a gente na nossa novela Não dá pra saber se são brasileiros Ou que estão morando fora Ou se são estrangeiros também Eu sei que muita gente do Japão Muitos japoneses mesmo Pessoas que nem entendem Nem falam português Acompanham a gente Até porque já enviaram depoimento Alguns eu nem compreendo Pessoal da Tailândia Que de alguma forma sentem a sintonia da gente Sentem esse comprometimento Esse carinho Essa emoção Esse amor É... E amor, gente Amor não tem... Não tem idioma, né? Então... Essas pessoas acompanham Justamente pela sintonia Ah, Benedito Depois vem Estados Unidos Suíça Japão Portugal Reino Unido Reino Unido Alemanha Itália Espanha França Bélgica Holanda Suécia Canadá Noruega Irlanda Argentina Bolívia Luxemburgo Israel Austrália Arábia Saudita Nova Zelândia Áustria E Colômbia São os países Que aparecem aqui no gráfico Que estão acompanhando a gente Na nossa novela Aqui no Youtube Com relação aos estados brasileiros Eu acredito que Todos os estados já estão... Estejam acompanhando a gente Aqui na... Na nossa novela No entanto Eu não encontrei no gráfico Aqui na nossa novela No Youtube Ainda com relação aos estados brasileiros Mas de acordo com os depoimentos Com as pessoas que mandam mensagem pra gente É... Já são todos os estados mesmo E... Só que não dá pra identificar a cidade Igual lá no Facebook Que vocês mandam em depoimento De que cidade são É... De toda forma A gente só tem realmente A agradecer o carinho É... O amor Esse comprometimento De estarmos juntos aí Conectados Praticamente Diariamente, né? É... Aqui na nossa novela A gente não tem o horário certo Pra publicar os vídeos Pra publicar os capítulos É... É... Surge... No decorrer do dia Noite... Tarde... Vai acontecendo E a gente vai fazendo É... Antes de ontem E ontem A avózinha tava um pouquinho agitadinha A gente evitou fazer muito vídeo, né? Pra não cansá-la Hoje ela já está aí, ó Perfeita Conversando É... Tava lendo pra caramba Ontem ela tava cuidando da Aurélia, né? A Aurélia que foi a filhinha da avózinha Que nasceu agora É... Adorou o presente Que veio aí de Vitória no Espírito Santo A gente fica muito feliz com esse carinho As pessoas mandam com todo o amor E é claro que a gente recebe É... O presente de vocês Que é uma forma de... Encantamento Que é uma forma de até retribuir esse carinho A forma que a gente tem de retribuição é essa Continuar publicando Levando carinho e amor Pelos próximos 2.500 anos pra vocês Através aqui da nossa novela Através no Instagram Através da fanpage É... A gente tem os mini-vídeos no Instagram Não sei se vocês conhecem É o arroba crisseugato É... Procura lá no Instagram Que tem os mini-vídeos Tem a fanpage Que é Benedito Ivozinha E tem o Facebook Que é Benedito Arão mesmo Conforme tá aqui na legenda Aqui embaixo Lá embaixo na descrição tem O Instagram Perfil E fanpage Você pode... Pode buscar É... Eu vou ler aqui pra vocês O depoimento É... Deixa eu ver se eu encontro O depoimento de uma face netinha Ela mandou pra gente Ontem Aqui ó Ela mandou um texto até bacana É... É... Eu não sei se vai dar pra ler com perfeição Porque a vozinha tá lendo também É... E... Pode ser que dê uma atrapalhadinha aqui Vamos lá Vózinha 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 Comadinha... A Andresa Bucker Ela é de... Andresa? Andresa Bucker Bucca 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 Ela é de Belo Horizonte Ela mora em Caldas Novas, Goiás Segundo consta aqui do... É longe É longe É longe É longe, não é? É longe, vózinha Caldas Novas, Goiás É... Andresa Bucker Ela mora em Caldas Novas Ela é de Belo Horizonte Segundo consta aqui E ela mandou o seguinte pra gente Vamos ver aqui Vamos ver aqui só um instante Vózinha Ela mandou assim É... Bom dia, príncipe Bom, são exatamente... Vózinha Vózinha Isso aqui é uma bacia ou o que é? Vózinha, isso aí é uma xícara Vózinha É uma xícara com uma... De botar sorvete É... Vózinha querendo atenção, né gente? Não dê atenção pra ela não Que tá pra comer Deixa eu ficar conversando aqui Oi, vózinha Quem é essa mão? Essa mão é do capiroto, vózinha Que capiroto, senhor É... Essa mão não é do capiroto, não Essa mão é direita Vózinha É uma mão preta, não é? É a mão preta Pois... Se essa mão é a mão preta É a mão do capiroto, sem dúvida Não é do capiroto, não É do capiroto, vózinha Não é do capiroto É, vózinha É não É do capiroto, vózinha É não, senhor E é de quem, vózinha? Essa mão... Direita É do capiroto É de uma pessoa Sábado Que ela deve Não serve Do timilingídeo Ah, do timilingídeo Dídeo, vózinha Essa mão é minha Vózinha, será que essa mão não é do capiroto, não, vózinha? É do timilingídeo, diz que é dele Ah, é do timilingídeo, da vózinha Diz que é dele, gente É a mão preta É a mão preta, gente, tem no livro Não dá pra mostrar agora pra vocês Vózinha, senhora me empresta o livro rapidinho pra mostrar pro pessoal aqui a mão? Se eu empresta o livro, eu empresta o garrão Me empresta o livro, vózinha Me empresta o livro pra mostrar pro povo, comadinha Me empresta o garrão Larga de ser ruindosa, comadinha Me empresta o garrão Uma velhinha dessa boa de tomar uma sorrinha, gente Surra de quem? Minha, vózinha Sua, meu filho Você tem coragem de me bater? Tenho, vózinha Com vontade de dar uma sorrinha na senhora Você não é boa pessoa, não Quer surrar? Você é sua tia? Deixou lhe dar uma sorrinha, vózinha Surrar na tia? Deixou lhe dar uma sorrinha, vózinha Deus é quem me leva Jesus é meu administrador Jesus é quem me guia Jesus é quem me encaminha Jesus é o meu maior Amigo que eu possuo no mundo Jesus é o maior amigo da vózinha que ela possui no mundo É isso, gente A gente tem que se apegar com Jesus mesmo Com relação às amizades Eu acho que Foi até bom falar em amizade, vózinha Falar em amizade Porque eu acho que Amigos Eu não sei se vocês vão concordar comigo Eu tenho pouquíssimos amigos Tenho vários colegas Mas tenho pouquíssimos amigos E esses amigos, gente, são família São pessoas realmente Que eu tenho como irmãos Pessoas praticamente do meu sangue São pessoas que eu sou apaixonado Se tem uma coisa que eu amo É amigo Amigo mesmo Amigo de nada Com certeza que vocês tem muitos também E vamos valorizar, gente Amizade Quem tem amigo Já tem meio caminho andado Vózinha Vózinha Me empresta o livro Pra mostrar a mão pro pessoal A mão do capiroto Vózinha Me empresta o capiroto Deus me livre De me encontrar com o capiroto Vózinha Eu não quero encontrar com o capiroto Meu livro de foco Vózinha Vózinha Deixa eu Boa beleza Minha 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 Vózinha A mão que tem nesse livro, vózinha Vamos tirar uma dúvida, vózinha Vamos tirar uma dúvida A mão que tem nesse livro é preta? Dá uma olhadinha É preta? A mão é preta Se a mão é preta É a mão do capiroto Capiroto não É de gente Pode ser de gente Vózinha, deixa eu mostrar pro pessoal aqui Me empresta o livro Não dou não Me empresta o livro, vózinha Me empresto não Deus É quem me empresta meu livro Ô vózinha Vózinha, a senhora acha que quando a senhora empresta alguma coisa as pessoas não devolvem? É isso? Ricardo É isso? Pessoal, aqui na nossa novela É... não sei se todo mundo Claro, todo mundo A maioria das pessoas ainda não sabem Mas a gente já tem aí mais de 130 capítulos São capítulos de todas as minutagens Capítulos de 1 minuto De 5, de 10, 15 20 minutos Dos mais variados Temos reprises também Algumas reprises do Facebook Que vocês pediram A gente publicou aqui na nossa novela E tem todo tipo de capítulo Pra se emocionar Pra rir Com inteligência É... pra entender um pouco mais sobre esse probleminha que é o Alzheimer E é claro, gente Tratar do Alzheimer de forma alegre É... levar comicidade É... isso é de extrema importância Eu acho que o humor É... é uma arma fundamental Fundamental Pra tratar esse problema Você pegar um problema Massificar e fazer ficar um problema gigante Eu acho que ninguém dá conta É preciso que a gente leve o mocinho É pra gente... preciso que a gente brinque Que a gente conversa É... preciso interagir E você que tem esse problema em casa E você que tem esse problema em casa Sabe que isso é muito importante Muito... Eita coisa maravilhosa Se eu tivesse distraído agora Essa flor... Uma coisa dessa É Jesus que nos acompanha Porque Jesus é nosso administrador Eu nem... A vozinha tá falando da flor Já achou uma maravilha do céu Jesus é o guia da nossa vida Jesus é o nosso administrador Jesus é quem sabe tudo Jesus é quem sabe tudo Jesus é nosso pai Jesus é quem sabe tudo Jesus é quem sabe tudo Da mina, me dá um bocadinho de água no copo Naquele copo Ó gente, o... Eu tô conversando com a Bozinha Que fazendo esse capítulo mais maravilhoso aqui pra vocês Não tá muito cheio não Não, a senhora já tomou... A senhora tomou suco agora com a madinha A Bozinha se deixar a gente Ela tomou a jarra de suco todinha Não tá cheio não Meu livro... De... Fo... Cor... Uma mão é minha É... Gente, o... Diego Ferraz Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Ele acabou de mandar um inbox aqui pra gente Eu até falei pra ele que a gente tá... A gente tá gravando agora Bozinha de Sanchez Meu livro de fofo O mano seu pé do Amarante Tô ouvindo aqui da casa do meu amigo Meu livro de fofo O mano seu pé do Amarante Será que ele é de Brasília? Ele diz que tá ouvindo aqui Ou ele que tá ouvindo... É uma coisa maravilhosa Ah, ele tá ouvindo Tá ouvindo aqui da frente Diz que tá ouvindo aqui do apartamento do lado É a gravação aqui com a vozinha do capítulo Eu vou perguntar para ele se ele quer deixar um recado para a vozinha E vamos ver aqui Vamos ver se ele quer mandar um áudio Depois para ele mandar um áudio, que a gente publica o áudio dele aqui com a voz